Com a seca dos últimos meses, essa cena tem sido rotineira no bairro Alvorada. Todas as manhãs, o Christian estaciona o caminhão da prefeitura nesse ponto e faz a coleta da água na rede de captação da Sanepar. Daqui ele segue com 11 mil litros de água pela rodovia para acessar as comunidades rurais de Francisco Beltrão. Essa tem sido a forma encontrada pela administração municipal para amenizar a falta de água em propriedades rurais. Mais do que nunca agora, a gente tem aí a obrigação e na verdade a expectativa de atender todos os produtores. A chegada do caminhão é bastante esperada pelos produtores. Nesta comunidade de quilômetro 26, a água vai para a criação de suínos. Por aqui são 2.400 animais que consomem 36 mil litros por dia. Antes, o abastecimento saía dos açudes, mas um deles secou e o outro está com a metade da capacidade. Sem água, o crescimento dos animais fica prejudicado. Atrapalha, o bicho não desenvolve, não consegue beber água direito, não vem. Diariamente, três caminhões da prefeitura municipal levam 40 mil litros de água para pelo menos 30 famílias de 10 comunidades rurais. Essas comunidades já sofrem há anos com a estiagem por estarem em pontos mais altos do município. É uma região que está praticamente 900 metros de altitude, ou seja, tem 300 metros a mais alto que aqui do centro da cidade. Então, realmente, é o termômetro. Quando falta água no município, o primeiro lugar que falta é nessa região lá dos 30, do 28, do 26, lá em cima, no quilômetro 20. Nesta semana, o prefeito Kleber Fontana declarou situação de emergência no município em decorrência à crise hídrica. Com o decreto, a administração pública pode adotar e agilizar medidas para minimizar o impacto dos danos na estiagem e garantir o abastecimento de água para a população. O objetivo do decreto é dar agilidade para que a gente possa comprar, alocar bens, serviços, equipamentos e também para acessar as propriedades privadas para auxiliar aí na produção agrícola. E estamos fazendo um grande trabalho com a Defesa Civil, com a Sanepar, com todos os órgãos do Estado e dos municípios, as prefeituras, para que a gente possa aí atender todas as comunidades dentro do possível, dentro da nossa estrutura. Legenda Adriana Zanotto